Música Mercado Municipal de Penafiel vai acolher com fraria do presunto e da cebola. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, António Sousa, e o grão-mestre da confraria do presunto e da cebola do Tamagui Sousa, Joaquim Ferreira Barros, assinaram na passada semana o contrato administrativo para a cedência do espaço do mercado municipal de Penafiel. O mercado municipal, uma referência no mercado de produtos locais na cidade e recentemente requalificado pela Câmara, vai permitir à confraria continuar a valorizar os produtos da região e a ajudar a promover a sua comercialização. Através deste protocolo, o município e a confraria pretendem incentivar ainda mais a comunidade a comprar produtos frescos e locais, estabelecendo uma maior proximidade, conforto e também comodidade. No próximo sábado à tarde, vai ser apresentada a Liga de Amigos da Unidade de Saúde Familiar de São Vicente, no Conselho de Penafiel. A apresentação vai acontecer na Escola Básica e Secundária do Pinheiro. Esta Liga de Amigos nasceu com o objetivo de criar laços de proximidade entre utentes e profissionais, de forma a permitir uma verdadeira cooperação entre os doentes e a equipa de saúde. Este fim de semana, a Associação Empresarial de Penafiel realizou a sétima edição do Penafiel Passeio de Moda 2022, outono e inverno, no Museu Municipal. Foram mais de 100 modelos que apresentaram as apostas de cerca de 20 estabelecimentos comerciais do Conselho para esta nova estação, numa noite que contou também com alguns momentos de animação musical. Esta é uma iniciativa da Associação Empresarial, que conta com o apoio da Câmara Municipal e também da Junta de Freguesia de Penafiel. E no próximo sábado à noite, o Museu Municipal de Penafiel vai acolher o projeto Músicas do Mundo, a viagem de circunnavegação do sulistas. Este espetáculo itinerante, com uma duração máxima de 45 minutos, tem o seu repertório a circular por vários autores representativos da arte musical de vários países ou culturas. Este sábado foi conhecido o resultado da edição de 2022 do concurso literário António Mendes Moreira, promovido pelo município de Paredes. O primeiro prémio foi atribuído a Luís Aguiar, natural de Águeda, com o texto Água Pedra Arqueada na Raiz. O vencedor foi revelado no âmbito da programação do evento Noites Negras. O prémio literário e vocativo do médico e autor perdense António Mendes Moreira teve como mote lugares inspirados na monografia de Paredes de José do Barreiro, de 1922. Este ano estiveram a concurso mais de 30 textos de todo o país e também do Brasil. O agrupamento de escolas Daniel Faria, em Baltar, no Conselho de Paredes, vai receber durante a tarde do próximo sábado o Campeonato Distrital Absoluto de Partidas Semirápidas, organizado em parceria com a Associação de Xadrez do Porto. O Campeonato Distrital Absoluto desta variante é, como sempre, aberto a todos os clubes e respectivos xadrezistas dos clubes integrantes da Associação de Xadrez do Porto e, ao longo das sete rondas da competição, os xadrezistas terão a oportunidade de lutar pelo primeiro título distrital referente à época competitiva de 2022-2023. Este fim de semana foi inaugurada a ampliação e requalificação do Cemitério Municipal de Fornos, no Marco de Canaveses, assim como da área envolvente. O Cemitério Municipal, cujas obras resultaram de um investimento de 272 mil euros, é o único do Conselho em que a gestão é da responsabilidade da autarquia. Esta intervenção traduz-se na criação de mais 108 campas, distribuídas por dois patamares do cemitério, cinco jazigos e também um parque de estacionamento com 27 lugares para viaturas ligeiras, sendo um deles preparado para viaturas fúnebres. Contempla ainda um arranjo da entrada do cemitério. A terminar, a notícia de que Abí Feijó foi condecorado, na passada semana, pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O produtor cinematográfico e realizador, responsável pela dinamização da Casa Museu de Vilar, em Lousada, foi distinguido com a comenda da Ordem do Infante, D. Henrique.